Salve, rapaziada! Simbora pra mais um vídeo aí de novidades, mano! Hoje tem manutenção, tá? Pra quem não sabe, ou pra quem já vai ficar me perguntando, a manutenção começa às onze da noite e o horário oficial de terminar é às cinco da manhã. Pode voltar antes? Pode! Três horas, três e meia, quatro horas e por aí vai. Beleza, mano? Então, hoje vai ter Corujão, canal Barão das Lives. Já aproveita pra seguir lá e fortalecer e comparecer lá pra gente trocar a ideia logo após as rodadas aí do nosso queridíssimo Copa Libertadores da América, tá? Hoje aí, mano, ao que tudo indica, vai chegar moeda grátis aí, treinta as moedas grátis aí. Vamos estar falando com vocês sobre as moedas grátis, sobre os épicos, sobre a atualização no PES chinês, tá? Que pode trazer também já informações para o nosso eFootball, como, por exemplo, novos jogadores, né? Lembrando que a grande maioria da parte, noventa e nove por cento do que tem no PES chinês, tem aqui no nosso queridíssimo eFootball também, pelo menos na questão de jogadores. Beleza? Então, deixa o like, se inscreva, compartilha com geral esse vídeo pra estar ajudando. Vai ser muito bravo e top ter vocês com a gente todos os dias mesmo. E sem mais enrolação, simbora para o nosso vídeo. Beleza, beleza, galera! Confirma o like aí, então, pra estar ajudando e incentivando ainda mais o Barãozera, tá? Senta o dedo aí, ajuda, compartilha com a galera aí o nosso canal, é muito top mesmo aí. A moral que vocês dão ao canal. Beleza? Como eu falei pra vocês, mano, hoje é o que tudo indica, vai... Hoje não, né? De hoje pra amanhã, no caso, na quinta-feira. Quando eu falar hoje, entende que é amanhã na quinta-feira, né? Porque começa o Corujão na quarta, então aí eu fico meio perdido, tá? Um login que dará trezentas moedas MyClub, tá, galera? Então, hoje, se nada mudar, chega esse login, muito simples e muito fácil. Vocês vão precisar logar todos os dias aí, nesses sete dias aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dias logando, você contabiliza aí as trezentas MyClub na conta do pai. Simples e fácil, beleza? Logou, vocês conseguem. Barão, vou ficar gastando à toa aí, vai de cada um, mano. Se eu fosse vocês, eu juntava esperando aí os próximos pacotões grandões aí. Tanto do Messi, tanto do Aduto Ney, que eu já falei com vocês, mano. Então, se eu fosse vocês, eu esperava muito e muito mais. Mas daqui pra frente aqui eu vou conversando com vocês aí a respeito também sobre os pacotões grandões, tá? Então, o que eu falo pra vocês é guardar, tá? Tem um vídeo bem bacana que eu fiz aí ontem. Vou deixar nos comentários aí pra quem não assistiu ainda, tá? POTWs, então, tá confirmado também. Falamos já com vocês sobre os POTWs aí durante a semana. A gente vinha conversando com vocês, tá? E agora saiu aqui oficial. Hoje mais cedo já tivemos vídeo falando também a respeito dos POTWs, né? Gabi, malvadeza, né? O Hendrick, alguns outros nomes que vai aparecer que a gente já conversou com vocês, né? Tá aí na tela aí pra vocês darem uma olhada. Jackson, enfim. E também está confirmado os POTWs da Champions, beleza? É o Hendrick aí está confirmado com o ímpeto pelos POTWs da Champions, tá? Lembra que eu falei pra vocês sobre o Hendrick, mano? Que o Hendrick aí era um possível candidato a ser o novo garoto, o novo embaixador aí do iFootball, né? Então, vocês podem ver que a Konami está aproveitando muito bem aí o Hendrick sempre que ela pode, mano. Então, já temos aqui o Hendrick na box, né? Nessa box aqui da Espanha, tá? Já temos o Hendrick POTW, primeira carta do Hendrick POTW. E agora, mais uma vez, o Hendrick está se destacando entre os jogadores em destaques. Então, mais pra frente aí a Konami pode nos informar, né? No caso, em dezembro, que vai ter uma atualização maior sobre uma provável parceria com o Hendrick aí realmente, né? Eu já tinha comentado com vocês a respeito disso. E, ao que tudo indica, é o que vai estar acontecendo aí, né? É o que a gente imagina aí que nos próximos dias deva estar acontecendo aí, tá? Galera, hoje tem uma, na madrugada, né? Vai ter a atualização no iFootball chinês, tá? Nessa atualização do iFootball chinês, a gente fica sabendo de algumas coisas que pode estar aparecendo aqui pro nosso iFootball. Então, hoje no Corujão, eu vou ficar ligado sobre essa atualização no iFootball chinês, tá? O que pintar lá, eu converso aqui e trago com vocês. Como, por exemplo, aí, né? Obviamente, novos jogadores, como o Antoine Griezmann, né? Pode aparecer aí pelo Atlético de Madrid. Já temos ele, o nosso queridíssimo Big Time, né? Temos aí uma provável chegada do Crespo, né? Vamos conversar com vocês também sobre o Crespo. Por que não, né? Aparecer um Crespo aí da vida. Muitos de vocês aguardam o nosso queridíssimo Sérgio Ramos também aí para estar chegando como um dos jogadores de destaque. Inclusive, eu, né? Espero que o Sérgio Ramos chegue logo aí para o game, que é uma carta que eu gosto muito aí do Sérgio Ramos. E podemos ter também o Agüero aí pelo City, ou até mesmo o Agüero pelo Atlético de Madrid, né? Ou até mesmo pelo Barcelona. Enfim, algumas atualizações. A única certeza que a gente tem que, nessas atualizações, sempre chega cartas no game, né? Novos jogadores no game. Ou até mesmo tipo de carta, né? Se já sair primeiro lá a carta Gold também, a gente já fala com vocês a respeito. Então, vai haver atualização no eFootball chinês. Lembrando que o eFootball chinês é a Nietizzi que toma conta, né? A Konami meio que emprestou o jogo lá para a Nietizzi, tá? E a galera usa o jogo aí da Nietizzi como bem pretende aí e faz os eventos. Enfim, por isso que eu falei que é 99% de chance de ser, do que tiver lá, vinha para o nosso. Porque lá chegam alguns eventos que o nosso, infelizmente, não chega, tá? Hoje, nesta madrugada, há possibilidades também de chegar Show Times com duplo ímpeto. Alguns de vocês, muitos de vocês, na verdade, gostam aí de Show Times, né? Então, temos alguns nomes aí para o Show Times. Rafinha vem se destacando muito. Leão também vem se destacando. Coman aí. Eu colocaria o Olince no lugar do Coman ali. Mas o Olince vem recentemente, então, deixe o Coman também como um dos jogadores aí. Show Times com dois ímpeto. Eu, particularmente, mano, não curto tanto, tá? Mas o Blitz Cooler, se vocês puderem pegar, eu recomendo, tá, mano? Blitz Cooler aqui é uma habilidade muito bugada mesmo, tá? Essa curva descendente aí. Então, se puder ter um, pelo menos um no seu elenco, galera, vai fazer muita diferença mesmo, tá? Esse tal Blitz Cooler. Essa aqui é a minha conta secundária, ó. Peguei aqui o xerifão. Tô com o Blitz Cooler. Quem tiver interesse, tô passando ela aí. Só chamar lá no Insta, tá? Ó. Quem tiver interesse, chama nós lá no Insta. E a gente troca uma ideia aí bacaninha com vocês aí nessa conta aqui do Barãozeira, tá? Então, se tiver interessado, Blitz Cooler neles aí pra todos vocês. Então, é uma conta que realmente merece... A conta não, né? É um efeito que vocês têm que ficar de olho, tá? E aqui temos os jogadores aí mais prováveis pra semana. Lembrando que a Konami, né? Ela trouxe jogadores como Nesta na atualização de quinta. Então, como eu já citei pra vocês, jogadores do Arsenal podem pintar, né? Um ou outro jogador na box do Arsenal aqui, pintando hoje nessa quinta-feira. A provável é a do Manchester United, né? Por estar... Ter todos os jogadores já, né? A mais provável seria essa pra semana. Temos vários nomes do United no banco de dados, beleza? E temos os jogadores aí que ainda não vieram. Muitos nomes ainda não vieram nessa semana de jogadores aí. Então, a mais provável é a do Manchester United. Manchester United vai vir, Barão? Não quer dizer isso. Mas a mais provável é a do Manchester United aí para chegar nessa madrugada, tá? E como eu falei pra vocês, manos, fiquem na espera, né? Juntem moedas, tá? Pras cartas mais apelonas do Messi e do Neymar, beleza? Não se esqueça que já tivemos aí o Messi Big Time, né? Os três Messis Big Time, beleza? Então, pode estar voltando com os dois ímpetos, tá? Com certeza vai ser umas cartas mais fortes, beleza? E a do Neymar ainda não tivemos. Estamos na espera de chegar também aí o Neymar Big Time também para o game. As suas versões Big Times aí para o game. Por isso que eu falo pra vocês guardarem as moedas. Dá uma segurada aí. Não sair gastando à toa, tá? Tem muitas cartas para vocês usarem aqui, ó. Beleza? Então, não gastem à toa aí os giros aqui. Inclusive, até esse giro aqui do Drogba, sorteio ilimitado. Eu recomendo vocês juntarem, tá? Eu recomendo vocês juntarem para depois girar no Drogba, beleza? Pode acontecer de sair de primeira, pode acontecer de não sair. O giro vai ficar aqui por um ano. Então, para você que tem vários jogadores bons, não tem a necessidade de estar girando agora. Então, pode ir juntando aí para tentar tirar o Drogba aí e não gastar à toa, tá? Por enquanto é isso aí, rapaziada. Hoje teremos Corujão. Ficarei ligado na atualização do eFootball chinês também para trazer para vocês aqui no canal. Ficarei ligado também no nosso eFootball aqui, né? Para falar com vocês a respeito também. Qualquer vazamento, eu já trago em primeira mão aqui no canal para todos vocês. A atualização mesmo é a atualização para dezembro, tá? Aquela manutenção de todo mês vai rolar. Aquela manutençãozinha simples que sempre rola. Mas a atualização mesmo pesada, entre aspas, vai ser em dezembro. Sexta-feira, de sexta para sábado, vai ter uma live no eFootball. Vai ter Corujão aqui também na sexta para a gente ficar esperando. Acho que é duas horas da manhã. Ver o que a Konami vai nos informar. Ela nos promete soltar muitas informações a respeito dessa atualização que está para vir. Então, vamos ficar de olho, vazando, eu trago para vocês aqui, beleza? Deixa o like, apoia e se inscreve no canal para estar ajudando. É nóis. Aquele abraço. E valeu, galera. Fui, mano. Até logo! Até logo! Tchau!